Hoje, no Pesadelo na Cucu Figueiredo, cebolado, manda! Você acha que isso aqui é apresentado? Não interessa, isso é problema meu! Nossa, que bosta! É no coração do Bixiga, um bairro de São Paulo com sotaque italiano que Álvaro e Juliana resolveram investir no italiano Meu nome é Álvaro Ramos Joaquim Sou também conhecido como... Elemento cara de pau! Já conseguiu? Ai, caralho! São patrocinadores de dados E monstrozobos? Sensação que o bicho ia pegar Mons-ros-obos Ah, não, gente Não, só que estou vendo daqui Virou uma discoteca lá no fome Claro que não! Qual que é o nome da senhora? Lohane Becanandro Estefan Smith Bueno de Rá-rá-rá de Raioleza Baila de Esquim Ele com produtos de baixa categoria Também O preço que ele vende É mais de 8 mil! Já muda Merda nenhuma! Papadinho lindo, meu amor! Mua! Ah! Louro Maconha O developing kão Amém.